Estamos de volta e no Brasileirão da Série A, na noite desta quarta-feira, jogadores manifestaram repúdio às agressões que ocorreram na invasão no estádio Orlando Scarpelli no último sábado. Depois do apito inicial, os jogadores permaneceram por alguns segundos com os braços cruzados em atitude de apoio aos atletas e funcionários do Figueirense. E foi assim em vários jogos do Campeonato Brasileiro na noite desta quarta-feira. Ainda sobre a invasão de sábado, o Ministério Público de Santa Catarina vai acompanhar as investigações. Na última terça-feira, o presidente do Figueirense, Norton Bopré, esteve com o procurador-geral de Justiça, Fernando da Silva Comim, que colocou o Ministério Público de Santa Catarina à disposição da Polícia Civil na apuração do caso de invasão ao estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. O ex-mandatário Paulo Prisco Paraíso e o advogado Tiago de Vananco participaram da reunião. As partes firmaram o compromisso de mútua colaboração para identificação e punição dos responsáveis pelos fatos da tarde do último sábado, quando cerca de 40 torcedores invadiram o estádio Orlando Scarpelli através do Portão 8, que ficou totalmente danificado. Em campo, entraram em conflito com jogadores e membros da comissão técnica, que realizavam treinamento no local. E de olho na sequência da Série B, o Figueirense anunciou mais um reforço, o zagueiro Jonathan. O jogador de 21 anos chega ao alve-negro por empréstimo do Red Bull Brasil até o final da competição. Nesta temporada, o zagueiro jogou a Série A2 do Campeonato Paulista. O atleta, que chegou já em Florianópolis na última quinta-feira, está treinando com o elenco alve-negro. E lá no sul do estado, para continuar embalado na Série C, o Criciúma apresentou três reforços nesta quarta-feira. Para dar sequência à temporada da Série C, o departamento de futebol do Criciúma anunciou a contratação de três reforços. O volante Adriano, de 21 anos, e o meia Alessandro Vinícius, também de 21 anos, estavam no Atlético Mineiro. E o atacante Zeca, de 23 anos, estava no Goiás. Adriano e Alessandro assinaram contrato de empréstimo até o fim da competição, enquanto o Zeca foi cedido pelo time goiano de forma definitiva. O trio foi apresentado na tarde desta quarta-feira e já treina com o restante do elenco. Agora os jogadores aguardam a regularização no BID para poderem estrear com a camisa do Tigre. A partida Série C é uma partida muito dura, um campeonato muito intenso e rápido. Espero que nossa equipe continue nessa partida, que eu vim acompanhando o Criciúma, e que a gente consiga o acesso, que é a coisa mais importante no momento. Criciúma vem fazendo uma boa campanha na Série C e segue invicto na competição. São duas vitórias e dois empates, ocupando a terceira colocação do Grupo B com oito pontos. Nesta sexta-feira, o Tigre enfrenta o Ituano, em São Paulo, pela sexta rodada da Série C. Por hoje era isso, o Jogo Aberto SC fica por aqui. Voltaremos a bater o bolão aqui amanhã, meio de 30.